Música Joko 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 Trouxe um pau para o tamanho do Estado Agora a gente tem que fazer isso. O que é que você quer dizer? Tivemos o que tem de ser, também tem que ser mais a gente vital. Dias. Dias, você vai acreditar... Você vai vir a uma outra pausa, não vai entrar mais em casa. Mas, para saber se mostrar, você vai vir a sua casa. Dias. Dias. Você vai me segurhar do Senhor eтерhão, A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Recomenda-se que ele diz que é feito e nãoแ Geschichte agora ITEM M are you? Não, não, não há problema que não existem A gente pode estar falando ,, mas não vem transportando tudo Sem julgo que ele tem um до andando Porque isso realmente um lugar Não, não, se atenção Recomenda-se que osauras lidarão Todos eles estão aqui na cidade ou no lugar ifados são os nis deas. Nós mais antes, nós a gente que vamos falar sobre pessoas. Esta coisa é a todos eles. Depois da vida, os conhecimentos ainda estão no meu povo. Muito obrigado por ter Isra Manu. Dizemos que estão no meu povo. O que é isso? 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 e não sou pergunte a mania via mania ebra jambalho chevia barco e eu não eu sou pergunte a minha vida e eu sou a barra o no 24 setembro for sets of you van em uma empalha a barra educa a erdificio O que é isso? Otradi! 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 Senhoras e senhores, o que vamos ver agora é a apresentação do Drinks. O show de rica tradição. E também Eu também quero lembrar que o povo e o chiefs aqui, que o relacionamento entre os dois estados date até o ano que Nanase Ajimamprempe relacionou muito bem com o Gamanchê e visitou ele aqui, por esses lugares, no Palácio de Gamanchê. Esse relacionamento foi fortemente strengthened com os fortes fortes com o Nígob Namboni, o Venn Gamanchê, e isso também continuou com algumas visitas e muitas outras exchanges de friendship. Hoje, também, quando nós vamos voltar ao histórico de recentes histórias, nós podemos também olhar para a continuidade deste relacionamento que também se tornou a reina de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe. Mas o primeiro, o segundo, diz que hoje o dia, e o evidência de que o que está acontecendo hoje é a causa da paz, da paz e da paz que existam entre os irmãos e os irmãos. Ele quer dizer que todos nós, para vivermos como um povo e também para viver em unidade. Ele quer todos os chiefs de castaço de que come together para apoiar o trabalho de Gamanchê. E aí, King Taki Teco II. Otto Forsyto II, o embodiment de Ashanti culture, e o King of the Ashanti people, wants to remind all of us that in history, the Ashanti people have been known for conquering lands and taking over after defeating other people in wars. But today, in the year 2024, there is nothing like wars. What exists is true friendship, togetherness, and a common vision. He, therefore, is urging all of the people to support the common vision of the Gamanchê so that the people can move forward and develop. Your Royal Majesty, King Taki Teco II. Your good friend, your good friend, Otofou Asseh Tutu II, wants you to know that he is eternally grateful to you for the massive show of love and respect during the marking of his... and all the people to support you and your work so that you may be blessed with long life and you may be... He has decided to vote an amount of 500,000 Ghana cities which is the old 5 billion cities to whichever education fund you have for the children who are of the Caste. He wants to tell you that he is always behind you, he will always support you and he will be there for you just like you have been there for him. and he hopes that this amount of 500,000 Ghana cities will go to push your efforts to see the children of the Caste educated adequately. He says that he is grateful for this friendship, he is grateful for today and he looks forward to a great future of the Gar people and the Ashanti people in peace and in harmony. These are the words of Otofou Asseh Tutu II, the King of the Ashanti Kingdom, and he said that you are theоде is the king of a podría Now you are ready for the influence of Otofou Asseh Tutu. Amém.